Eu acho que nunca teve um time, tipo, muito bom com outgame ruim. Ou já teve? Tipo assim... Cara, eu vou te dar o exemplo do Simple, cara. Eu vou te dar o exemplo do Simple. Simple sempre foi um cara tiltadaço jogando. A gente ganhou, inclusive, Major dele com os chutes dele. Sério, se você pegar a demo pra assistir do time que a gente venceu eles no semifinal, ele entregou o jogo tiltado, fazendo jogadas que hoje a gente assistiria. E eu falei, esse cara é o Neil Basso. Tipo, fazendo o Lurker primeiro, ele entrava por primeiro quando ele tinha que entrar por último, sabe? Ele tava nervoso e tiltado com os companheiros de equipe. E ele era muito tóxico na época. Na época da sequência, quando ele jogava com o Navi, dava pra ver nas câmeras de jogo, assim, quando rolava, mostrava os caras, ele sendo muito tóxico, o capitão deles, que era o Zeus lá na época. Então, tipo, um cara que tava, literalmente, não tinha ainda o controle das próprias emoções jogando, apesar de ser muito bom. Quando esse cara arrumou isso, ou seja, quando ele colocou pessoas em volta dele ali, que ele confiava mais, seja lá qual os caralho que ele viveu, mas ele conseguiu arrumar isso, o cara estourou, velho. Então, assim, o cara pode se travar nessa, velho. Nesse mental, ele pode jogar uma carreira fora, velho. Então, às vezes, se a carreira não for levando o cara ali pra enxergar essas coisas, tem muito jogador bom que trava ali, porque não conseguiu atrapalhar o mental, né? É, faz todo sentido. O mental vale muito no jogo. Muito. É, o outgame é muito importante. O que você quer dizer com o outgame? O outgame de, tipo, o grupo estar se sentindo bem, de estar juntos. Tipo assim, eu tenho uma briga com ele e eu fico de picuinha. É, de picuinha não resolve, entendeu? Isso daí é... Mata o time. E todo mundo acha que, tipo assim, pra o alto nível do CS, você tem que... É que nem ele falou, saber táticas mirabolantes ou smokes muito roubadas. E não é isso. É o básico e não... E ter um grupo bom, tá ligado? Um grupo que tá feliz de estar junto, de estar vendo a evolução. Que aí você vê que é só família. É isso que você vê que do nada você deslancha. Ah. É verdade. E vocês estão num momento... Espero que vocês estejam nesse momento aí, de estar todo mundo de bem, né, cara? Eu não gosto desse cara... Caralho, moleque! É isso! É isso!